A GWM foi fundada em 1984. A Gritway Motors é uma montadora jovem. Sua especialidade são SUVs e picapes, alguns deles muito populares lá na China. Atualmente, a GWM reúne quatro marcas, a Gritway, a Aval, a Way e a Hora, que foi criada em 2019, voltada para os jovens com modelos elétricos descolados. Conhecida por se inspirar em desenhos famosos como o Fusca, a marca Hora virá ao Brasil para concorrer com nomes de peso entre os eletrificados, como o Mini Cooper elétrico, por exemplo. Para tanto, o hatch GT contará com baterias de maior autonomia que o inglês, que no Brasil roda 161 km, conforme a aferição do Inmetro. Outro fator atrativo é o preço, que será menor que os quase 258 mil pedidos pela Mini. Ainda sobre o preço, o Hora GT pode custar mais que o valor inicial cobrado pelo Dolphin, uma vez que o modelo chinês tem mais potência e é melhor equipado que o rival da BYD. Espera-se que o preço do novo GWM fique entre R$ 150 mil e R$ 170 mil, por exemplo. Mesmo compacto, o GT ainda é maior que o Dolphin e tem dimensões parecidas com o Golf. O modelo mede 4,23 metros de comprimento, 1,82 metros de largura e 1,60 metros de altura e 2,65 metros de entre-ejos. Para comparação, o Dolphin tem 2,70 metros. Por fim, para quem precisa de espaço para bagagens, o porta-malas comporta 228 litros e é modesto. Na China, o GT tem duas opções de motor, com 145 cavalos ou 173 cavalos e baterias de 45,4 kWh ou 59,3 kWh. Na de menor capacidade, a autonomia é de 310 quilômetros. Já na de maior armazenamento, o modelo alcança até 400 quilômetros de autonomia no ciclo global WLTP. Seja como for, em ambas as versões, tem velocidade máxima de 160 quilômetros. Além disso, é possível carregá-lo em tomadas residenciais de 220 volts, em fontes wallbox de 7 kW e até em carregadores rápidos de 150 kW, por exemplo. Neste caso, bastam 40 minutos para recuperar 80% da carga da bateria. Por dentro, o Hora GT tem a aparência esmerada. É minimalista e ao mesmo tempo retrô. O modelo conta com tecnologia como duas telas de 10,5 polegadas no painel, que une o quadro de instrumento e o multimídia. Além disso, há teto solar panorâmico, controle de cruzeiro adaptativo, câmeras 360 graus, frenagem de emergência e detector de pontos cegos. E ele tem garantia realmente muito interessante, né? A gente viu aqui que no exterior, ele vem com essas garantias, né? Como ele diz aqui, ó. A vida pode ser imprevisível, mas seu GWM Hora não deveria ser. Para lhe dar mais tranquilidade, não importa quanto tempo sua próxima aventura, cada GWM Hora é apoiado por um conjunto abrangente de garantias como padrão. Então eu creio que essas garantias chegarão também aqui no modelo vendido no Brasil. Que é garantia do veículo de 5 anos sem limite de quilometragem, garantia da bateria de tração de 8 anos ou 160 mil quilômetros, 12 anos de garantia anticorrosiva e 5 anos de assistência em viagens. É isso mesmo. Então, ou seja, é muito interessante a garantia. Ou seja, o pessoal da China está chegando aqui realmente para dominar o mercado brasileiro de carros elétricos e híbridos. O Hora GT será apresentado e lançado oficialmente aqui no Brasil no próximo final de semana, entre o dia 21 e 23 deste mês de julho, lá em São Paulo, durante o Festival Interlargos. Com certeza, é mais e mais opções de carros elétricos que estão chegando ao mercado brasileiro. Isso é muito importante porque vai aumentar a concorrência. E concorrência sempre é bem-vinda, né? Como chegou a BYD, que trouxe o Dolphin baixando o preço e o mercado ficando mais concorrido. E até a concorrência baixando o preço dos seus elétricos. Então, espero que o Hora chegue também com um preço bastante confidativo. Deus queira que chegue no máximo na faixa de R$ 150 mil a R$ 167 mil. E vai ser muito interessante. Ou seja, não é para todo mundo, né? Mas com certeza vai ter muita gente interessada em comprar esse Hora GT. Porque ele realmente é um estilo bem esportivo, é bem moderno. E eu creio que ele vai fazer bastante sucesso. Mas diga aí o que você achou. Deixe a sua opinião nos comentários. Se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí